Galera do canal, eu voltei com esse jogo de terror, depois de muito tempo sem postar de novo, eu voltei com esse jogo de terror. Desenvolvendo o meu nome. Vou botar, eu acho que agora eu acho que eu tenho um pau. Um cagazo que eu nunca vou passar nem um jogo. Vamos lá, galera. Estou ferrado. Está tudo. Assim que vira, né? Nossa, esse celular não é muito. O que é isso? O que é isso? Vou passar aqui. Estou com medo já. Estou com medo já. Caralho. Ai! Sai! Você está todo, mano. Rapaz. Agora eu estou conhecido. Sai, sangue. Que porra é que eu estou ali? Que porra é que eu estou ali? Que porra é que eu estou ali? Eita porra! Eita porra! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Rapaz, que suzo daí. Ele fica me seguindo. Sai! Ah! Então é isso, galera. Não é que eu consegui. Eu quero ver no canal. 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 Obrigado.